Você está agora no quadro de provisão. Eu agora estou apresentando esse quadro porque o Chiquinho não pode ver que eu tô com dor de barriga. Agora no quadro de provisão de onde você sabe onde eu estou? Aqui atrás estamos com o nosso logotipo. Estamos começando agora. Sobe agora a música, por favor, do telejornalismo. E o jornalista, o que é? É aquele rapaz ou aquela senhora que noticia todas as histórias, todas as notícias que decorreram do dia a dia aparecem na sua tela. E hoje quem vai falar sobre essa profissão de jornalista é ela, a nossa Carolina Lima. O que é ser jornalista? Olha, eu costumo dizer que ser jornalista é uma responsabilidade muito grande. Porque não é simplesmente você saber as notícias, saber o que acontece no dia a dia da cidade, do país, e transmitir só para o telespectador, não, para o seu público. Você tem a responsabilidade de filtrar todas aquelas informações. Você tem que saber ouvir todos os lados para poder fazer a coisa com a maior veracidade possível. Vou espirrar. Exclusividade, pela primeira vez na vida, vimos uma jornalista expirando, colocando bilhões de bactérias, batendo no espelho, infectando logo e direto. Segundo expiro. Isso quer dizer que depois do terceiro, é gripe. É gripe. Se for para o quarto, é pneumonia. Meu Deus. Eu estou com alegria, é você. Que isso, Fê? Tu está me chamando de fungo? Eu acho que o seu blazer vai... Ai, chefe de mofo. Agora me fala uma coisa, a gente tem que... Quem que foi você que baseou, que instruiu você para ser a jornalista que você é hoje? Oh, Deus. Olha, eu sempre fui muito tímida, sabe? Desde criança, eu era tímida mesmo. Tímida e complexada. Sempre. Me achava horrível e não queria chegar em lugar nenhum com vergonha das pessoas. Aí, eu fiz, na verdade, meu sonho era fazer faculdade de psicologia. E eu morava em Fortaleza, no Ceará. E eu fiz vestibular e passei em psicologia. Mas minha mãe mora em Ilhéus. E minha mãe queria muito que eu voltasse a morar com ela, perto dela e tudo. Porque eu estava bem novinha ainda. Aí, eu fiz o vestibular para a comunicação social, na UESC, lá em Ilhéus. Achando que eu não ia passar. Achando que eu não ia passar. Porque, na verdade, eu queria... Eu coloquei justamente comunicação social, porque eu achava que eu não ia passar. E aí, eu passei. Aí, fiquei. E a gente chamou para trabalhar. Eu não estou aí. Já comecei como apresentadora. Acorda. Já comecei como apresentadora. Foi ótimo. Olha que uma brincadeira. A televisão é uma magia. E televisão é crédito. Televisão, só vocês que fazem o telespectador. Estão certas? Certíssimo. Bom, saindo daqui agora, vamos para onde? Vamos para a redação, para o Newsroom. Que lá é uma redação com estúdio. Olha só. Aqui nós estamos entrando aqui nos bastetores. Não empurra, por favor. Eu gostaria que o Silvio não empurasse. Porque se for empurrar, a gente já para a gravação. Porque você pode me deixar em meus lençóis e as pessoas me feitas por aí. Vamos rodar na gravação, por favor. Na sexta! Estamos aqui, vocês já comentam, adentrando para o telejornalismo aqui da TV Itapuã. Você viu que todo mundo estava compenetrado e se assustado, não sei por quê. Porque as pessoas estavam todas elas concentradas no trabalho, entendeu? Olha aqui, vocês estão vendo agora aqui. Aqui estão toda a equipe de telejornalismo. A TV Itapuã. Cadê o E, por favor, do pessoal que está aqui, por favor? Você viu que esse E é o E esfomeado. E nós estamos mostrando aqui como é que o seu jornal chega na sua casa. Como é que chegam as suas notícias na sua casa. Depois de Caimundo Esfarela, depois de vir aí a destra do cavalo, vem depois Guilherme Tonco. Como é que é a situação de você sair daqui, notícia chega na redação e você tem que pegar a equipe e sair correndo para poder chegar na matéria. Porque tem aquele que noticia aqui dentro do estúdio e tem o repórter que vai atrás da notícia. Bom, nós temos uma facilidade porque trabalhamos com um programa chamado Balanço Geral. E normalmente os telespectadores é que nos trazem a pauta. Então, telefonam, mandam e-mails, entram em contato com a produção do programa. E nós pegamos essas informações e vamos checar. Vamos atender as solicitações dos telespectadores. Minha função aqui oficial é repórter, mas eu sou um verdadeiro faz tudo. Fico na apresentação também, faço matérias de rede para o Jornal da Record, do Mico Espetacular. Fico na edição quando precisa também, cobrindo aqui as editoras. Enfim, faço tudo, de tudo um pouco, porque jornalista é isso mesmo, tem que fazer de tudo. Eu geralmente faço muita ronda aqui, em contato com a polícia. E também as marcações de pauta e matéria, geralmente, também te dão apoio também aqui. A gente recebe a matéria do repórter, vai até a ilha de edição, que é um lugar que também vai ser mostrado para vocês. E a gente monta toda aquela materinha com o que o repórter gravou na rua, com os seus entrevistados. Aquele boletim dele de passagem, que é o resultado que vocês veem no ar, que o apresentador do telejornal, no nosso caso, a Carol Marcos, chama. Nesse exato momento, você está vendo ela chegando com uma notícia quentinha. Essa notícia, ela correu durante a parte da manhã. Estou aqui agora para falar, olha só, nossa jornalista que aqui está. Está chegando agora na ilha de edição. Olha só, ela está abrindo. Você agora está fazendo aqui nesse exato momento, ó. Estou entregando a matéria bruta para ser editada para a Daiane aqui, minha editora. Bom, você saiu para fazer a matéria. Foi. Essa matéria foi a onde? Fiz duas matérias, essa é a segunda. Fiz uma sobre animais peçonhentos, cobras, venenosos. Meu Deus, está sendo, está lastrado um monte de animal por aí. Mais ou menos, cuidado. Caraca, Mané. Não é gente, é bicho. Você em casa, quando recebe a notícia, pensa, tudo é muito fácil. Mas existe uma equipe, eles todos engajados para poder fazer o melhor notícia que existe aqui na TV Record. Agora nesse exato momento, estamos agora nos preparativos. Vamos agora na parte de cima, não mostra na parte de baixo, sempre em cima. Estou subindo. Pronto. Olha que coisa bacana. Eita, vai ser até graça, é essa menina que chega e que passa, nossa jornalista, a Carol Lima. Mas nesse exato momento, você está preparado, menina, que transformação, né? Ficou bom, ficou bom, você achou? Gente, bota a música, por favor, não mostre daqui para baixo, porque de baixo para baixo, você não pode ir nas partidões. Mostra ela e bote uma música para ela, por favor. Olha quem manda em mim, olha quem manda em mim. Você acha que tudo que ela fala, ela decora, que vai tudo da cabeça dela? Outra coisa que o telespectador não sabe. Daqui a pouquinho você vai ver como é que ela faz para falar aquele monte de coisa, sem gaguejar, você vai desmascarar, você vai ver que todas as palavrinhas sobem ali, ou por um sistema, ela lê tudo. Na Lauda 2, o homem está mostrando a nossa nuca, aqui está vendo ele, você está vendo agora a Silva fazendo um tiro, ele que está gerando, tupicando em tudo quanto é lugar. Silva já viu muita coisa aqui, viu? Já ficou atrás das câmeras aqui no jornal, no Bahia Record, já me viu gaguejar muitas vezes, esquecer a palavra certa, já viu pagar vários micos. Mas só que agora nós vamos entrar no ar. Antes de entrar no ar, entra uma vinheta, então roda a vinheta, por favor. Pessoa se entalou com açúcar, diabéticos morrem com 4 açúcares no zóio. A apresentadora do Bahia Record, passeia pela Azul de Salvador e um passarinho faz as necessidades básicas na cabeça dela. Isso, está no ar no jornal Bahia Record. Isso aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite.